É o Diego Tá despreendido? Afunda Você tem que vir É um pouco mais acelerado De lá dentro Você agarrou dentro da vala Aí que a sua bengala travou Você vem bem demais Você passou o lado tranquilo Aí ó Acelera menos Aí é porque Sua moto não tem baixa Aí tem que bater a bunda nela Pra ela poder Pegar uma pressão O que foi? O que foi? Essa parte nós ganhamos, tem peso, bota a bunda lá atrás e a tração não é melhor É que eu consigo dar mais baixa, calma Diagão, você está indo bem, relaxa, relaxa que você já está no YouTube já, sinta a cabeça não, você vai para o tubo do mesmo jeito, pode pegar lá, Diagão, Nelsinho 17, eu quero te ajudar, mas eu tenho mais sufoco para frente, deixa eu te ajudar, eu não vou conseguir subir o outro, se você falar que precisa demais eu faço a exceção, o que eu estou preocupado é com o meu amigo lá embaixo, Gustavo, a moto não, volta não, bem que você voltasse, você vem de punir também, mas está ruim de virar, aí mesmo você arranca, quase parei aí, eu arrancou de novo, a Zaca morreu no pezinho, você vai passar o topinho da roda dianteira, ela vai embora, aí deixa a dianteira, deixa a dianteira entrar na vala, vira direção, Diagão, dianteira entrou na vala, você vira direção dela, aí boa, agora você vira direção, Debré, para descer um pouquinho, solta embreagem, eu falei com você, ok? Obrigado.